Oi gente, tudo bem? Então, eu tô aqui no Consulado Brasileiro e depois daquela reforma que eu mostrei pra vocês nós estamos fazendo umas três salas aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui no Consulado Brasileiro de Nova York e também eu tô indo dar um preço, um orçamento no trabalho aqui na Park Avenue, uma das ruas mais caras de morar em Nova York e vou levar vocês comigo, tá bom? Então, essa vai ser uma das salas, tá vendo? E eles quiseram, no caso, o pessoal do Consulado pediu pra colocar um vidro, né? Pra dar um ar de mais claridade nessa sala, né? Pelo fato dela ser pequena Aí tá sendo construída mais uma sala aqui e mais outra lá Vai ser mais duas salas Essa parte aqui é toda para o espaço da mulher brasileira, né? É... no Consulado Brasileiro em Nova York Aqui vai ser outra sala Aqui, como vocês podem ver, também pediu pra colocar um vidro entre uma sala e outra pra dar mais iluminação, né? E já foi feita Já fizemos essa parte Você sabe que aqui o trabalho é todo de folha de gesso, né? Tá vendo? Quando o trabalho é comercial, é obrigatório A estrutura ser de ferro, viu? O frame tem que ser de ferro, não pode usar frame de madeira Quando o trabalho é comercial E estamos aí, gente Fazendo mais trabalho no Consulado Brasileiro E eu vou filmar pra vocês depois, no final Porque agora eu tô correndo Porque eu vou ter que ir Na Park Avenue, dar um orçamento pra uma cliente Olha lá o pessoal do agendamento, tá vendo? Que vem tirar o passaporte Brasileiro aqui, gente Eu vou te falar Os funcionários daqui do Consulado Brasileiro São pessoas maravilhosas Sempre trabalhando Sempre com sorriso no rosto É muito bom ser recebido assim, né? Então vamos lá, pessoal? Então, o que vai fazer aqui agora vai ser um Um salão Aqui é uma escola que ensina a fazer Aquela dali é a dona Ela é americana, não é brasileira Aqui vai ser uma escola com três salas Que vai ensinar a fazer Sobrancelha, fios É... Vai ser uma escola pra Cabeleireira, essas coisas assim Então vai ser três salas, né? A gente vai trocar o piso Chão Olha aqui, na Park Avenue, tá vendo? Aquele gabinete ali, ela vai tirar E vai botar esse lado aqui Aqui vai ter uma parede Aqui vai ter uma parede Vai ter uma porta aqui Que vai Dividir aquele espaço Pra cá O banheiro vai continuar o mesmo O banheiro só vai trocar o lavatório O lavatório do banheiro vai ser trocado O piso Todo o piso vai ter trocado E essa... E ela quer de madeira, tá? Gente, o baseboard Esse baseboard aqui, ela quer de madeira Vai ser trocado também Aqui vai ter umas prateleiras Pra guardar, pra fazer estoque Umas prateleiras E ali, ela quer Também um lavatório Nessa sala aqui E na última sala também O lavatório Essa parede aqui Ela quer um fake wall De ponta a ponta A gente já mediu Tudinho Vai ser um fake wall De ponta a ponta Cinza E como Esses gabinetes aqui Vai ficar ali Daquele lado Ela vai botar Um lavatório Pequeno aqui Só um lavatório pequeno aqui Vai ser colocada Uma televisão aqui Nessa parede E acho que é só isso, né, Ronaldo? Pelo que passou Só isso, né É só isso, né Então é só isso Que é pra fazer Já peguei a medida toda E agora Vamos dar a facada O preço E agora a gente tá passeando Em Manhattan Aqui, ó, gente Isso aqui é carioca, ó Agora eu tô gravando pro YouTube Eu tava gravando pro Instagram Agora pro YouTube Eu vou apresentar isso aí É carioca Tá morando aqui Nos Estados Unidos Dois anos Você era no Brasil? Consultor financeiro Consultor financeiro Largou tudo E veio morar aqui Agora tá trabalhando na construção E vou te falar Ele é o melhor da companhia, gente Ó, o Elber já falou pra mim Que você é o melhor da companhia Sabia? Tô sempre com o Elber lá, é verdade Tô sempre chão O Elber falou O Ronaldo é o melhor da companhia E aí a gente veio dar Fazer o orçamento aqui Olha que prédio legal ali, gente Olha O prédio todo torto Então, hoje eu filmei pra vocês um pouquinho O consulado brasileiro Que é ele que tá fazendo as coisas lá Filmei aí o orçamento que a gente vai dar Lá no salão que a mulher quer fazer a escola A escola de estética E é isso aí, gente A gente Os Estados Unidos é assim Passando frio Fala aí Passa frio Mas ganha dólar, né? É Cinco reais um dólar, tá? Cinco reais Ele mora em Astoria Astoria tem uma comunidade brasileira Muito boa Muito boa Quando eu cheguei do Brasil pra cá Em 1997 Olha Uau Aí sim Em 1997 eu fui direto pra Astoria O bairro que você mora Sou um neném aqui É Eu fui direto pro bairro que você mora Eu fui direto pra Eu morei no Astoria Parque E morei na 38 Avenida com a 31 O Ronaldo é o Astoria Parque agora? Pô, lá é incrível É incrível, a Astoria é muito bom Mas aí eu decidi comprar uma casa E me afastei um pouquinho Continuo no Queens Mas me afastei um pouquinho Mas eu amo a Astoria A Astoria eu tô sempre lá A Astoria tá caro pra caramba Um apartamento lá Pra alugar de dois quartos Quanto é que tá? O apartamento é em 1800 1800 a 2000, né? É E apartamento velho, né? Sim, velho Não novo É antiguinho E se for alugar um quarto lá? 800 a 1000? 800 a 1000 Às vezes 1200 você pega um quarto grande Assim, 800 um quarto bem pequenininho ali Bem básico Geralmente tem que se atender Se atentar porque você Não pode cozinhar, geralmente Você pode usar a cozinha Comprar pra comer Não pode levar ninguém pra casa, né? Tipo assim, se conhecer alguém na rua Não pode levar Não pode É o que eu sempre falo Que você alugar quarto aqui Você não pode de jeito nenhum Levar o convidado pro quarto Se tiver um amigo Você leva ele com café É, com café Mas não pode levar pra casa Vai pra outro lugar Não pode, tá vendo, gente? Não pode, não Mas é Um quarto é coisa de 1000 a 1200 De verdade, que eu sei A história tá um bairro caro de morar Por isso que antigamente os brasileiros Vinham direto pra história Agora vim direto pra NURC Sim Porque NURC tá mais barato pra morar Mas na minha época Sabe quanto era um quarto em a história? Na minha época Um quarto em a história era 400 dólares Uau Aham Baratinho, né? Eu pagava 800 dólares em 3 quartos Em a história Apartamento de 3 quartos 800 dólares Vem na época boa Agora tudo caro Olha a ambulância, gente Mas você vê como as coisas Também O galão da gasolina Era 1,25 Agora o galão da gasolina Tá 4,50 Nossa, aqui já montou o mundo Não, a crise A crise tá ruim E aqui Eu sempre falo pro pessoal Tá tudo muito caro Supermercado Tá caro A pessoa põe a culpa na guerra, né? Mas não é guerra Já vem assim Um tempo, né? Mas tá piorando, né? Porque é um lugar Baratinho aí na Flórida Na Flórida, é Nova York e Califórnia É muito caro É, não Califórnia é mais caro que Nova York É Califórnia é pra morar É mais caro que Nova York E Flórida é É mais barato Mas também não paga Tão bem quanto aqui Sim, eu morei em Miami Morou em Miami? Quando eu cheguei em Miami O que acontece? Lá é mais barato Mas você recebe menos por hora Então acaba elas por elas É É bem mais baixo O salário lá Comparado aqui em Nova York Califórnia e tudo mais No caso aqui em Nova York Dá pra você juntar um pouco, né? Mais ou menos, né? Dá pra juntar um pouco Lá não dá Lá porque dá zero a zero, né? Sim, claro que a pessoa tem que ter o controle Porque Nova York também tem muita coisa pra fazer Tem E caro Uma cerveja no bar é 10 dólares A gente viu a promoção ali por 5 5 Aí a gente ficou Opa! O brasileiro continua equipando 25 reais na cerveja Opa! Então, gente, ó Então eu vou finalizar aqui Senão esse vídeo vai ficar muito grande Mas eu vou gravar Com esse camarada aqui Carioca Agora eu vou gravar Porque eu fiquei sabendo que ele é carioca hoje Eu não sabia Ah, é? É Eu vou gravar mais com ele Tá? Mas vai ser nos próximos vídeos Não esquece Se inscreva no meu canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo